Bicudo aqui na natureza, aqui tem muito bicudo, muito, olha, dois pretos aí, um pardo, é muitos, muitos bicudos mesmo, olha aí, aqui tem aqui muito bicudo, estão todos misturados, preto, pardo, maracajá, tem uns que estão com bico todo branco, estão pardo, olha aqui é muito bicudo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha este preto aí, pardo, é muito, muito mesmo, então, três metros longe de mim. E quando eles começam a cantar, é uma barulheira só.